Bom dia, e aqui estamos nós, novamente. Desta vez encontramos-nos a 7401 pés de altitude, de onde conseguimos ver toda a Jamaica, quase. E viemos aqui para ver Blue Mountain Café. E aqui vamos, nós, para mais um dia. Estamos à espera da pessoa responsável que nos vai explicar um pouco sobre o que acontece aqui, para saber mais detalhes. Mas este é considerado o melhor café da Jamaica e um dos melhores do mundo. E esta imagem que vos mostrei agora é do Sr. Tadau Ueshima, que foi o founder da UCC Ueshima Coffee Company. O que é? É a primeira vez em Jamaica? Sim. Sim. Então, onde você é? Portugal. Sim. O que é? A Philippines. o que o Brasil já está, fica 70% de Jamaica. A nossa produção de jamaica. E 95% do que é produzido aqui, a UCC lá no mercado, vai à UCC lá no Brasil, já é um real café do país. O que o Brasil já está, Ele foi comprado aqui em 1981 e re-estabeleceu uma coffeia em casa em 1981. E por isso que o que produzido aqui é exportado. Foi uma família americana em 70, mas antes, a casa foi construída em 1765. Então, foi construído como uma casa de sombra de Kingston, para um italiano de scótese. Ele foi criado por um tempo de governança para o senhor Robert Kirkwood e ele foi criado para os americanos e os americanos para os americanos. Os coffeia eram chamadas de coffeia 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 chamadas. E eles foram cacătem como um den sinners old见óismo. Mas, foi dizer que os verdes foram as esc któref Tu accidentalmente parcouru. Programizado 카� de coffeia chamadas de co muchas amas de coffeia chamadas de coffeia chamadas de coffeia. Conf О fost que era em forma a comida douz roja carinha e agitou se mudou alguna coisa para alimentar as brothers. Mas, sabendo que elas tinham aparى as tesouras de coasses tiradas e não quer dormir a noite, ficou 1965indously privilegiada com o pre Measuredization. Compreendo isso, ele aprende as frначas de coffeia chamadas se tor以前 e realize que ele também tinha problemas dormir com a noite age, Então ele decidiu tomar a fascinação das frutas para um monstro, mas o monstro, vendo como ele reagiu depois de comer as frutas, ele despreuva-se de Deus e pediu que as frutas fosse dispostas no fogo. Mas quando ele olhou o aromão do fogo, ele basicamente voltou para a cena, tirou as frutas, groundou as frutas, colocou um pouco de água, e voilà, a primeira copa de café, certo? Vamos então beber um verdadeiro café, Blue Mountain. Estão ali a preparar, vamos ver como é que vai ser. Então temos aqui Blue Mountain café e vamos experimentar o sabor, eu vou experimentar o sabor assim, desta forma estranha, só por vossa causa. Claro, porque não. Portanto, toda a explicação está a ser dada pelo nosso guia que nos está a informar exatamente sobre o café, não há necessidade de eu falar muito sobre isto. Sim, estou a morder os baguinhos de café para experimentar, para saber como é que é o sabor no seu estado natural. Mas é muito interessante a história que está a ser falada aqui, coisas que eu não fazia a mínima ideia. Apesar de, por exemplo, São Tomé durante muito tempo foi considerado o terceiro melhor café do mundo, mas quando chegamos aqui e damos conta de uma realidade muito mais concreta em relação ao café, é totalmente diferente. Apenhamos as senhoras que fazem a apanha do café pelo caminho, não foi possível falar com elas porque não queriam dar a cara e vamos continuar. Estamos a falar de um dos melhores cafés do mundo, que é este aqui, portanto, há que ter um tratamento muito especial. Curiosidade das curiosidades em relação ao apanho do café, 95% das pessoas que apanham o café são mulheres. Porquê? Porque as mulheres não são daltónicas. Uh, vamos passar aqui pelo escuro. E então, sendo que as mulheres não são daltónicas, porque as bagas que se têm que apanhar são vermelhas e as bagas que não se pode apanhar são verdes, e essas são as cores que os daltónicos mais têm dificuldade em separar. Portanto, mulheres, vocês estão sempre à frente em tudo. Portanto, estamos basicamente a 200 metros de altitude, que para os jameicanos, eles dizem que aqui pode estar muito frio, e quando eu digo muito frio é... Se estiver 20 graus, já é muito frio. E é tudo aqui da Blue Mountain Café. É isto. Já levei aquela barrazinha, já levei aquela barrazinha. Estamos mesmo aqui à porta do Museu Bob Marley. Queria filmar e levei para. Portanto, não vai ser possível filmar nada aqui. Está uma barrazinha aqui. Olá a todos, bom dia. Sim, bom dia, porque era suposto ter feito o vídeo ontem à noite, e ontem à noite basicamente não consegui. Foi um dia muito complicado, que eu vou passar a explicar. No Mountain Café viemos para o Museu Bob Marley, e o Museu Bob Marley foi incrível, foi incrível. Mas interessante que não aconteceu nada no Museu Bob Marley que eu já não soubesse, e isso para mim, eu acho que é uma felicidade maior. Conhecer um artista, do qual eu admiro verdadeiramente, e que tudo o que estava no Museu eu consegui saber. Aliás, até me bateram palmas. Havia uma fotografia na parede e o nosso guia perguntou se vocês, através desta fotografia, conseguiam identificar qual era a música. E ele estava com a cabeça em baixo, e estava com os dois dedos assim, e eu disse, I shot the sheriff. E estava toda a gente a bater palmas, e foi giro, foi giro. Porque é isso, o Bob Marley para mim, eu ia dizer Michael Jackson. Ao estar ali no museu, senti-me bem, primeiro porque era a casa dele, mas não houve nada que eu não soubesse já sobre a vida de Bob Marley. Depois é aquela história de sempre, tem aquele lado comercial, saímos, é como quando se vai para o cenário. No final todos temos que sair pela loja souvenirs, e essa parte aí tira a espiritualidade toda que ao longo da caminhada dentro da casa se faz. Entramos no estúdio onde o Bob Marley fez os seus discos, olhamos para as paredes, estão lá os discos todos postos, os prémios, Grammy Awards, não sei o quê. Canta-se, cantamos lá dentro com o Guia, o Guia vai nos... Quando eu digo Bob, você diz Marley, Bob, Marley, Bob, Marley. Quando eu digo One, você diz Love, One, Love, One, Love. Foi durante todo o processo, foi muito interessante esta interação, e cantávamos um bocadinho, e ele também cantou um bocado, e ao mesmo tempo que ia explicar. Bom, tem essa parte meio espiritual que acaba por ser interessante, mas quando tu chegas ao fim e tens que comprar artigos do Bob Marley, é aquela coisa, é o que é, como se chama dizer. Em relação à cidade, como eu vos expliquei no outro dia, é tão simples como... Há uma parte da cidade que é uptown, e é onde eu estou agora, é normal, super tranquilo, e depois tem uma parte downtown que é mais complicada de estar, e é melhor não ir se não se conhecer. Portanto, foi assim, eu gostaria de saber um bocadinho mais sobre a Jamaica, a cidade, mas não consegui conhecer pessoas a esse ponto. Mas, do que me pareceu, e daquilo que eu vi, nesta parte onde eu estou, que é uptown, é extremamente seguro, estão à vontade para andarem de todo lado, Ninguém quer saber de vocês para nada, basicamente é isso, os miúdos vão para a escola tranquilos, eu não vi, mas também no meu caso é diferente, porque as pessoas me disseram a mesma coisa, que eu pareço jamaicano. Foi isso que me disseram muitas vezes, you look like you familiar, várias pessoas me disseram isso. Nós tivemos que trocar de guia, e um dos guias inclusive disse, you look like my cousin, e portanto então eu ando na rua e as pessoas obviamente não olham para mim. Se vocês virem cá, obviamente se a vossa complexão for outra, se a vossa pigmentação for outra, se forem mais claros, se forem brancos, se forem louros, se forem de olhos azuis, é possível que as pessoas possam, vocês possam se fazer notar mais do que eu. A única coisa que me disseram, que eu não passaria despercebido, era pelos meus sapatos, porque aqui na Jamaica o pessoal usa sapatos, não usa aquele sapato antigo, ainda com a frente quadrada, assim, usam muito esses sapatos. E portanto deu o comando de ténis, obviamente que as pessoas vão notar que eu sou diferente, porque aqui não se vendem estes ténis. A cidade de Kingston é uma cidade, outra qualquer, não é uma cidade que nós vamos encontrar tipo Bob Marley a todo lado. Não, isso não existe. Bob Marley existe num museu, porque aqui há tantos outros cantores também de reggae, Peter Tosh também fazia parte, mas também teve a sua vida, Cizla, há tantos, tantos. Portanto, Bob Marley não está espalhado por todo lado, não, não está espalhado por todo lado. Ela está lá no museu e as pessoas, está obviamente considerada pela Unesco, mas nada mais do que isso, nada mais do que isso. A Jamaica tem o nome também de Jam Rock ou Our Rock, como vocês já ouviram em algumas músicas. Welcome to Jam Rock, exatamente, Jam Rock ou Our Rock é o nome que dão também à Jamaica. E portanto, e a Kingston enquanto cidade, eu perguntei se havia alguma coisa que tinha a ver com King and Stone, em um segundo, porque realmente aqui tem uns montes muito altos ali para trás. Imaginem vocês, é quase meio de Janeiro que tem aqueles montes também, que têm aquelas favelas lá em cima, não é? Ok, aqui em Kingston também tem, sem as favelas, como é óbvio, não tem nada disso. E eu perguntei se havia alguma relação com o nome Kingston e King and Stone e disseram que não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas que existe de facto a palavra, porque como existe a palavra Rock, eu fiquei com a ideia que também Stone podia ser, mas não, Jam Rock para Jamaica, Our Rock, como eles também costumam usar o termo para Jamaica, mas Kingston, não existe nenhum outro significado para Kingston, que é só mesmo este. Pronto, de Kingston é tudo, não vale a pena estar aqui a falar sobre uma cidade, porque não tem mais para falar sobre ela. É uma cidade segura, tranquila, dá para vir para cá, quem quiser vir pode vir à vontade, mas não tem praias. Atenção pessoal, Kingston não tem praias. Kingston tem tipo um rio, não é? Tem um rio como Lisboa, tem assim um rio, tem uma doca onde os barcos vêm para atracar, para pôr muito parecida com Sines, que fica ali meio ali quando se está a ir para outra parte da cidade. Tem ali uma zona que é muito Sines. Tem mesmo, é muito Sines. Que não é muito bonita essa parte, mas de resto é uma cidade como outra qualquer. Eu acho que é uma cidade muito pequena, parece-me uma cidade muito pequena. E também com o facto de eles aqui conduzirem do outro lado, ainda não está fazendo mais confusão ainda. Mas sim, tem muita hora de ponta aqui. Seis da manhã, hora de ponta agressiva. Quatro da tarde, hora de ponta agressiva. Portanto, é uma cidade como outra qualquer. Se puderem, venham visitar Kingston, obviamente, pelo Museu Bombardley se quiserem. Ou então, se não quiserem, é preferível conhecer a Jamaica. Tudo o resto da Jamaica, menos Kingston. Porque eu, para mim, não acho que seja... Não é... não é culo. Aqui é uma cidade como outra qualquer. Eu já me estou a repetir. Eu já me estou a repetir, eu sei. Já estamos no sétimo episódio. Obrigado a todos que me acompanharam. E é isso. Daqui é tudo. E desta vez sim. Kingston. A cidade de Bombardley. Jérôme Moreno-Roy.